Jornadas exaustivas. Sorte do trabalhador que nunca ouviu essa expressão. Mas é uma realidade que os caminhoneiros do país conhecem bem. O descanso insuficiente e o uso de substâncias químicas para cumprir os prazos dados nas entregas são as principais queixas. Agora a fiscalização está em cima para impedir que os caminhoneiros extrapolem os limites. A operação Jornada Legal do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego realizou fiscalizações em quatro estados brasileiros. Rondônia, Bahia, Pará e São Paulo e no Distrito Federal. Qualquer profissional estenuado, a diminuição da atenção dele quando opera um veículo na rodovia, lógico que vai cair. E a probabilidade de um acidente com um profissional estenuado é muito maior. Então o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Transporte e a PRF estão cuidando de salvaguardar a vida e a dignidade do trabalhador e do usuário da vida. Durante a força-tarefa foram verificadas irregularidades como jornadas excessivas de trabalho, descanso insuficiente e o uso de substâncias químicas pelos motoristas para cumprir os prazos de entrega. Muita dificuldade para usufruir os seus descansos legais, que vai desde o repouso para o almoço, que vai do descanso entre as jornadas, de um dia para o outro. Todos nós, enquanto trabalhadores, ninguém aguenta trabalhar consecutivamente todos os dias. A gente vai para casa, a gente repousa, a gente descansa. Existe muita dificuldade de tirar, às vezes pela natureza da atividade, até pela natureza da atividade, o descanso semanal. Então essas questões todas impactam na vigília. A exaustão dos motoristas é uma das principais causas de acidentes com veículos pesados. Segundo dados da operação, um em cada quatro motoristas abordados foram autuados por descumprirem a lei do descanso. Para o Anderson, motorista há mais de 20 anos, um dos motivos que impedem o caminhoneiro de encostar ao fim do dia é a falta de pontos de parada. Ele diz que muitos fazem jornadas de mais de 11 horas nas rodovias. Por exemplo, ontem eu dirigi por 20 horas, 1.200 quilômetros, a minha média normal é 800 quilômetros. Mas devido a não ter local para parar, ou locais que tinham eram perigosos, eu segui por 20 horas de trânsito na estrada, entendeu? Me arrisquei, cheguei super cansado, cochilando no volante, não posso mentir, mas tive que seguir por minha segurança. Eu achei melhor arriscar com sono do que parar o caminhão em qualquer lugar e ser roubado. Quando a gente fala em preocupação com a estrada, nós estamos falando em vidas. E não só de trabalhadores e trabalhadoras, estamos falando de vidas humanas, inclusive na nossa família. Todos nós usamos as estradas. Um motorista cansado, um motorista que extrapola o horário de trabalho, o risco de acidente, não ser o percentual, é com certeza considerável. Inclusive, tanto quanto, até talvez mais, a questão da manutenção do veículo. Como...